Esse vídeo é curto, ele não é de nada, não é um episódio de Thomas, né, não é completamente nada, eu não ia fazer isso porque eu só ia postar mais um vídeo de um episódio de Thomas e ia acabar pra 2020, só ia votar o meu canal em 2021, mas eu decidi fazer esse vídeo porque eu só tenho a falar obrigado porque esse meu vídeo bateu tantas visualizações, já tá batendo 500, já tá quase batendo 500 visualizações, eu tô muito feliz pelo apoio de vocês, eu sei que a maioria que viu aí é só gente que pesquisou tantos seus amigos na internet, achou meu vídeo e assistiu, mas eu tô realmente muito feliz que me acompanha, que me acompanha ver meus vídeos, não vê só pelos episódios de Thomas que eu posto aqui no canal, muito obrigado por vocês estarem comigo e é só isso. Muito obrigado, gente.